Fala aí pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E seguinte galera, hoje eu estou no mundo do mini world com o meu amigo o Razor E aí galera, aqui é o Razorzinho E aí, tudo bem mano? Tudo beleza, cromos, qual a aventura que a gente vai se aventurar hoje Hoje a aventura vai ser muito aventuresca Mas antes galera de vocês descobrirem o que iremos fazer Vocês tem que clicar no gostei e se inscrever no canal agora Então já aproveita, clica no gostei e se inscreve no canal Boa, é o seguinte Razor, você está preparado para o que eu irei te contar? Na verdade não, porque você sempre me bota numa furada, mas vamos lá Agora você vai querer discutir então, você está insinuando Está insinuando que eu sempre coloco você em maus lençóis então Mentiroso Maus lençóis você me bota na pedra mesmo, deitado no chão Ah, então por que você é meu amigo ainda? Porque eu sou muito legal Ah, eu sou obrigado a ficar ouvindo essas coisas Mas eu estou com fome Estou com muita fome Eu também estou com fome Eu fiquei sabendo que por aqui ia ter muita comida Sim, acabei de comprar aqui para você Para você comer aqui Cronos A gente está no meio do deserto Você me trouxe no meio do deserto É então, então aqui é só comida aqui ó, pode comer Um cacto Um cacto É gostosinho É gostosinho, pode comer mano, dá problema não Se eu comer isso aí minha língua vai ficar toda furada que nem queijo Ah, então você é muito fresco, pelo amor de Deus Não estou comendo um cacto? Ah é? É Caiu na... Que isso? Calma Razou Razouzinho Razouzinho do meu coração Me desculpa É Aconteceu alguma coisa com a sua voz, razou, que está bem diferente? A minha língua está com espinho Ih Se deu mal O que você faz com os amigos? Ah, mas quem mandou você querer comer cacto? Você que é doido na cabeça Eu... É que eu estava com fome Mas cacto não alimenta não Deu um monte de espinho Mas você vai comer cacto meu filho Você decidiu que dava É, mas eu estava zoando você Eu não acreditei que você fosse comer né Agora você é o que eu vou fazer? O que? Eu vou dar o fora daqui Não, que isso? Eita Calma aí Onde você vai fazer? Pelo amor de Deus Nossa mano Eu vou voar de volta para a cidade Porque eu estou com muita fome Nossa mano Mas eu quero um desses Caraca Onde você comprou esse foguete mano? Eu trouxe da China Ih Mas você foi na China? Eu fumo Eita Ih Deu defeito rasou Deu defeito no foguete mano Deu ruim Eita Que isso mano? Explodiu foi tudo Será que eu acabei de pensar numa coisa aqui? O que? A gente podia ter usado esse foguete para se salvar E eu fiquei aqui enrolando É verdade Ah, mas olha só Tem terra ali mano Tem terra ali? É É terra sim Ah, então terra quer dizer que tem comida É Tomara que tenha Porque eu já estou com fome de novo Oi, tem peixe Cronos, tem peixe? Tem peixe mano Como que pesca? Você sabe pescar? É É porque eu não tenho vara de pescar não mano É Eu também estou sem vara Mas você sabe pescar na mão não? Ah maluco Como é que você sabe pescar na mão? Sou doido Sei lá Vai que você sabe Eu Não Você está achando que eu sou o que? Que eu sou especialista em pescaria? Eu tenho um desafio desafiador para você Que desafio? É o desafio de você ir lá por lá Pegar um peixe Fazer ele para a gente comer E eu ficar com a barriga cheinha Tá, deixa eu ver Não, esse peixe é assassino O peixe é assassino Esse peixe é maluco Você viu? Ele estava querendo me comer mano Você não bate no meu amigo Vai lá rodou Pega ele Pega ele Bate nele Isso Boa rodou Conseguiu Você conseguiu mano Caraca Você é muito bom de pescaria hein Quem diria mano Eu faço correr afogado Isso sim Como assim? Você não prendeu a respiração não? Eu prendi Mas acabou o ar né Bom Vamos continuar O golô O golô Golô Meu amigo Ele é táxi Esse bicho é táxi Cuidado com ele hein Ele é meu amigo Não é o golô mesmo não Corre Ele vai te atacar Eu vou correr Vou sair de perto Vou sair de perto Vou atravessar para cá Consegui atravessar Boa Razão Vem pra cá meu filho Ô Cronos Que? Ele não me deu comida não É claro que não né Como é que você esperava Que ele fosse te dar comida meu filho? Ele só me deu pena Eu faço com pena Faz um travesseiro para você dormir Boa ideia Mas eu vou precisar de mais Então pera aí que eu vou lá caçar Que caçar o que? Para com isso meu filho Você tem que pensar em comprar comida para mim Eu não Eu vou ir procurar para ver se alguma dessas árvores aqui tem comida Que geralmente pode ter algum pé de Sei lá pé de coco Pé de banana Um laranja Já pensou mano Uma laranja agora? Nossa De limão Não de limão não quero não Ia ser muito Ih limão vai ficar muito amargo mano Uma laranja é gostoso Eu quero saber até agora Da onde que você comprou essa arminha de airsoft aí mano? Essa arminha de airsoft foi lá na avenida perto de casa E eu consegui comida Ah que comida E eu consegui pena para o travesseiro também Eu já estou quase cheio já Ah não estou nem aí também porque eu vou encontrar comida logo logo Eita O que? Você achou mais comida? Aonde? Divente comigo Por favor Tem alguma coisa ali atrás Azul Você está querendo me enganar Cronos Pode E eu não estou enganando não Tem alguma coisa ali atrás mano Não vou olhar Você está fazendo olhar para trás Só para você comer tudo sozinho Ah então eu não preciso olhar Eu vou olhar sozinho também Estão nem aí Ué o que é isso? Eu te falei que tinha um negócio aqui Você não acreditou em mim? É porque você sempre me trola Eu não trolo coisa nenhuma Você que trola tudo Ah é? É exatamente isso Você está de brincadeira comigo né? Não eu vou entrar aqui Porque eu quero saber o que é isso Eita está meio estranho Tá maluco eu não vou entrar não Você vai entrar assim Você vai deixar eu entrar sozinho? Eu vou Eu tenho tocha mano Fica tranquilo Ah então tudo bem Então vai Vai mano Ai meu Deus Ei mas espera Eu já te disse Que entrar em lugares assim É casa de urso Você não me escuta não? Você tem que ficar quieto Você está gritando Aí alguém vai perceber Que a gente está aqui Pelo amor de Deus Não aprende nunca Mas se tiver alguma coisa aqui dentro Você vai ver só Cala boca Fala bosta um azul Tá bom Pelo amor de Deus Você quer que alguém Você quer que saia um urso aqui E mata a gente? Não Ah então fica quieto Tá deixa eu ver aqui Se acontecer alguma coisa Eu vou falar Meu Deus do céu Tá bom Ai Vê se tem alguma coisa Para aí Não tem nada aqui também O que é isso? É um labirinto Esse negócio aqui? O que é isso? Será que é um labirinto? Eu vou vir para cá também Está tudo escuro aí E aí? Achou alguma coisa? Ainda não Não tem nada Para cá não é possível Você está olhando Tem uma pedra aqui Espera aí Eu vi um negócio aqui O que? Tem um negócio roxo ali O que é aquilo? Negócio roxo? Que negócio? Deixa eu ver Eu não vou lá não Eu não vou lá não Eu não vou lá não Estou com medo Vou embora Eu vou embora daqui Lá que você é medroso Hoje Chegou até aqui Não Mas eu vou para outro lugar Vou para outro lugar Não quero ir para aí não Vou para cá Ih Não tem nada para cá Vamos lá Vamos ver o que tem Ih tem uma placa Ai meu Deus do céu Uma placa Ai meu Deus do céu E se você ler a placa E morrer mano Eu vou então Ficar de costas assim Se for uma maldição É você ler a placa E aí dar ruim para você Ah eu vou ler Eu sou corajoso Eu não acredito nessas coisas não Ah então olha aí Então porque eu não vou ler não Vai Tá bom Esconderijo E aí meu Deus do céu Tá vivo Arrasou Você tá vivo Arrasou Fala comigo Fala comigo Parabéns do céu Você tá vivo Arrasou Arrasou Que que foi Eu trolei Eu pensei que você tinha morrido Não Tá tudo bem É só uma placa ali Eu só li o início também Lê lá o que está escrito Ah Esconderijo Ultra secreto Do Felipe Neto Do Felipe? Como assim do Felipe? Né Do Neto Neto? Zé Não é possível Do Coruja? Né Não pode ser Não pode ser Por que que ele teria Um esconderijo Ultra secreto? E além do mais Os esconderijos dele Eu acho que seria Um esconderijo muito mais bonito Muito mais grandão Que esse daqui É claro mano Eu acho que deve ser uma farsa Será que é uma farsa? Aposto que tem alguém Querendo trollar a gente Iiii Tá mas e agora Vai entrar aqui ou não vai entrar? Será que tem alguém ali dentro? Vamos 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 Gente agora a gente já tá aqui né? Mas se tiver alguém ali dentro? Se tiver você bate nele e eu corro Ah Péssima ideia Você bate e eu corro Ah uma boa Não Tá maluco? Tá então vai entrar nós dois Juntos no chá Nós dois Entra e bate nele Um dois três e já Pode sair daí Que dá pra ir Tá vazio o Razô Tá vazio Ué Mas parece mesmo Que era do Felipe Neto Olha só Tá tudo colorido mano Cheio de tinta de cabelo Olha Todas as cores do cabelo Que ele já usou Todas E tem um baú mano Será que tem alguma coisa boa Aqui dentro? Vi 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 Tem bagada frita Eu quero E tem hambúrguer E tem frango assado Achamos comida mano Uh Quero 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 Eu também quero Hum Tá Toma um pedaço pra você aí vai Bota no baú Tá Toma aqui ó Tem hambúrguer pra você E tem bagada frita também Pode pegar aí Porque eu sou muito generoso Muito obrigado Beleza E tem uma outra coisa aqui Que que eu acho que Hum Meu Deus Azul O que? O que? O que? Eu achei O equipamento que ele usa Pra poder pintar o cabelo Que que é isso? É sério? É Pinto meu Pinto meu Vai Pinto meu Caraca O pinto seu? Tá Calma Vai Olha Olha lá Ih Eu errei Você acertou a parede Mas pintei de verde Meu Deus Que maneiro Vamos pintar tudo Pinto Cronos Pinta tudo Pinta tudo Pera Agora eu vou escolher Uma outra cor Que vai ser Essa cor aqui Eu vou pintar Uia Dá pra pintar tudo Vai Fala uma cor Fala uma cor aí Razor Amarelo Tá Amarelo Vou pegar o amarelo Muito bonito aqui Uia Como é que você escolhe a cor? Tô pintando tudo Mano Caraca Tá Agora Agora você vai tirando tudo aleatório Tá Tudo aleatório É Tá Deixa eu ver Uh 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 O teto também O teto também O teto tá muito branco Boa Mano Tô pintando o quarto todo No Felipe Neto Aqui Mano Quando ele chegar aqui Ele vai ficar muito feliz Tomara que Uia Como é que ficou Nossa Que azul bonito Olha só Ficou totalmente colorido O quarto dele agora Caramba Só falta Só falta pintar aqui Essas partes brancas do teto Uia Vou pintar aqui Pinta aqui também Pinta aqui Essa aqui Essa aqui Pinta ali Caraca Será que Pintei o quarto inteiro Do esconderijo Cerca do Felipe Neto Mano Nossa É Só uma perguntinha Qual Eu acho que eu acabei Com a tinta dele Eu tô indo fora Não foi eu mesmo Eu também vou embora Eu nunca entrei aqui Não sei de nada Eu vou embora Tomara que ele volte aqui Cadê Corre Azul Ai meu Deus Tem um amigo Quem é isso aqui Será que eu Meu Deus Tem um amigo Do Felipe Neto Aqui mano Corre Azul Corre Azul Meu Deus Eu preciso fugir Ele vai voltar pra cá E não pode perceber Que a gente Acabou com a tinta dele Vai Só corre Tô correndo Tintaaltung